No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Igor Izadá, notícia boa e notícia ruim nesse vídeo, tá? Infelizmente, tivemos notícia de última hora agora sobre a situação de Douglas Costa. Que antes a gente achava que ele só iria nos desfalcar contra o Corinthians. Mas pelo que parece, ele vai ficar um mês fora. A informação vem do Luiz Henrique Benfica. Que o Douglas Costa se lesionou, mano, foi sério a lesão dele, foi séria. Então, ele vai ficar um mês, não vai jogar contra o Flamengo, nem contra o Corinthians e nem contra o Ceará. Ele vai, mano, a gente perdeu um dos principais jogadores do nosso time. Mas como eu falei, tem notícias boas também. A notícia boa é que amanhã poderemos ter a dupla novamente de Jeromel e Kahneman como titular. Jeromel foi liberado pelo departamento médico e deve voltar aos gramados amanhã junto com Kahneman. E outra notícia, que aí, cara, é no meu ver, é a minha opinião que é boa notícia, tá? Porque do jeito que a gente tá, com os pontas que nós temos, Everton Cardoso pode ser uma solução. É, cara, eu sei que dói, né? Mas, velho, entre Everton Cardoso e Léo Pereira e Alisson e as outras opções que a gente tinha no time, né? Que agora já não estão mais, cara, que azevedo. O Léo Chu até eu gostava, tá ligado? O Léo Chu eu acho que merecia mais. Aí tem o Jonathan Robert também, que é uma opção que o pessoal já não curte tanto. Mas o Everton Cardoso vai começar a ter mais oportunidades. Ele foi reintegrado ao grupo, treinando com o grupo de jogadores do Grêmio. Ele e também Victor Ferraz, lateral direito. Até porque o Grêmio vai estar precisando agora, né? O Vanderson foi expulso, não vai jogar na partida de volta contra o Flamengo. Então o Grêmio já subiu aí de volta o Victor Ferraz, né? Para treinar junto com o grupo. Galera, eu sei, são dois jogadores que a gente contestava muito, que a gente criticava tanto. Mas não é a hora de criticar os jogadores que estão demonstrando aí, né? Ainda uma possibilidade de, cara, de se esforçar, de se reintegrar ao grupo, de querer jogar. E eu vou dizer para vocês, cara, de todos os jogadores que nós temos no elenco, de todos os jogadores que a gente vê, que a gente critica, eu acho que o Everton Cardoso não merecia tanta crítica. Eu nunca vi ele tendo tanta sequência. E confesso para vocês, cara, eu ainda prefiro Everton Cardoso do que Luiz Fernando, do que Léo Pereira. E, quiçá, até o Alisson. Porque o Alisson, cara, é aquele cara que, por mais que ele participe bastante, trabalhe bem a bola, mas chega lá na frente, ele não passa e chuta mal. Quando chuta, né? Quando chuta. Porque muitas vezes ele perde a bola ali na frente. Então a gente precisa de um jogador que tenha uma boa finalização, que seja objetivo. E o Everton Cardoso, cara, ele é assim. Ele é um jogador que ele bate bem, ele é objetivo. E, cara, comparado com Léo Pereira, Luiz Fernando, a gente vai precisar bastante, bastante de Everton Cardoso. Não tem muito o que fazer, não tem para onde correr. A gente tem que utilizar o que nós temos. Então vamos apoiar, vamos ver como é que ele vai se sair. Eu espero, do fundo do meu coração, cara, que a gente encontre no Everton Cardoso uma solução. Ah, mas a gente precisa contratar. Sim, cara, mas até contratar, até chegar, até se entrosar. Mano, vamos acreditar no que a gente tem no elenco por enquanto. É um pedido que eu faço para vocês. Que assim como eu, estamos torcendo para que o Grêmio saia dessa má fase e comece a ganhar. Voltar para as glórias e sair dessa zona do rebaixamento aí, cara, que está perigoso. E vamos ver, né, cara. Contra o Flamengo, eu sei, sabe. Contra o Flamengo, não vai ter muito o que fazer. Mas vamos, cara, a gente vai ter que jogar. A gente vai para lá. Vamos jogar. Vamos mostrar que aqui é Grêmio, é imortalidade. Vamos acreditar até o fim. Que a gente faça um, dois, três gols, sei lá, mano. Mas se a gente mostrar que, cara, não vamos se abalar com esses 4x0. Vamos jogar para ganhar. Vamos jogar com tudo, cara. Vamos entrar como se fosse outros 90 minutos. É outro jogo. Se o Flamengo fez 4 aqui, por que o Grêmio não poderia fazer 4 lá? Vamos, vamos para cima, mano. Vamos para cima, é isso aí. Douglas Costa, lesionado. Infelizmente, não vamos ter a participação dele. Mas, Everton Cardoso está vindo aí. Ferreirinha, vamos ver se vai... Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele vai querer jogar futebol. Se ele vai querer ficar fazendo driblezinho, ceninha. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Porque, de coração, mano, eu quero ver o que vocês acham sobre Everton Cardoso voltando. E o Vitor Ferraz ganhando chance. Beleza? Um forte abraço. Deixa o like. Te inscreve para não perder os próximos vídeos que eu estou sempre atualizando aqui. Ah, galera, e também, mano, vem para o meu Instagram, velho. Porque, mano, os flamenguistas invadiram o meu Instagram. Então, outro flamenguista, vem junto, mano. Me segue, é arroba Marlonetg. Segue ali e comenta, mano. Mano, pelo amor de Deus, cara. Ajuda, velho. Ajuda, porque os flamenguistas estão só no Vem Tranquilo. Vem Flamengo, não sei o que. Vai lá, mano. Vai lá e... E vamos mostrar para eles a nossa força. Vamos mostrar que, no geral... Cara, eu acho que vocês não sabem que, no geral, o Grêmio tem muito mais vitória que o Flamengo no confronto direto. Mas, enfim, né? Deixa eles curtirem essa boa fase. São torcedores pós-2019, né? Fazer o quê? Valeu, cruzada. Falou, abraço. Fui! Fui! Fui!